Eu acho que é o momento ideal para lançar esse filme, porque no final das contas é um filme sobre o Tarso, mas ele vai além disso, é um filme sobre jornalismo. E o jornalismo que o Tarso fazia nos anos 60, 70, 80, tem muito a nos ensinar o jornalismo que é feito hoje em dia, sabe? Então eu acho que o filme consegue abordar isso de uma maneira... Como o Tarso gostaria que fizesse o filme dele foi o que nos motivou. Então é muito sério, mas também muito debochado o filme. O Tarso não se levava a sério e a gente quis utilizar esse espírito dele para passar isso para a tela.